O trem blim-blom, blim-blom, vai saindo da estação E eu, deixo meu coração Com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais Lá vem longe, meu bem Acenando com lenço, bandeira da saudade Muito além, acelera a marcha O trem pelo sertão, e isso leva a saudade No meu coração, lá na curva o trem apita Desce a serra e a saudade aumenta Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor O trem blim-blom, blim-blom, vai saindo da estação E eu, deixo meu coração Com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais Lá vem longe, meu bem Acenando com lenço, bandeira da saudade Muito além, acelera a marcha O trem pelo sertão, e isso leva a saudade No meu coração, lá na curva o trem apita Desce a serra e a saudade aumenta Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor